Em data corrente, equipes da companhia Tático Móvel em operação no bairro Nosso Aparecido, mais precisamente aí no Bala Luso, que já é conhecido aí por o Anjo Comércio Vitor Beacentes, equipes impulsionadas receberam informações que um indivíduo teria evadido o local, sentindo parte alta do bairro, mais precisamente na rua Dos Pinheiros. A equipe deslocou em dirigência ao local e com as informações adquiridas, encontrou uma casa abandonada com vários materiais que foram prendidos pelos equipes e encaminhada a Depol para as demais providências.